E ae, chegou o final do mês? Chegou! Sim, o que que tem? E aí, o que que sempre acontece aqui, gente? A gente faz aquele resumão das maiores notícias que aconteceram nesse mês no universo geek, nerd, no mundo do cinema, dos games. Isso. É isso, né? Se você, por acaso, trabalhou o mês inteiro e falou Nossa, esqueci de olhar o que que rolou, a gente conta pra vocês aqui agora. Então, bora pro Geek News. Vamos de formação, já começar? Vamos, vamos lá. E o nosso super-herói latino tá chegando na sua casa. Besouro Azul chega dia 13 de outubro nas principais plataformas digitais pra compra e aluguel. Você não pode perder esse sucesso nos cinemas direto na sua casa com Bruna Marquezine e Cholo Mariduena. E a Warner tá cheia de lançamentos incríveis nos cinemas pros próximos meses. Então, ó, anota aí as datas pra você não perder nada. As Aventuras de Poliana chega nas telonas dia 30 de novembro. Essa que é uma continuação da série de sucesso com o mesmo nome. E pra você que sempre sonhou em conhecer a famosa fábrica de chocolates, conheça a sua origem em Wonka. Esse filme que estreia no dia 7 de dezembro nos cinemas. E dia 21 de dezembro, temos ele, o nosso príncipe dos mares, Aquaman 2, O Reino Perdido. Essa continuação de Tirar o Fôlego, onde o super-herói tem um filho e também vai ter que enfrentar o Arraia, que tá muito mais poderoso. E ele vai ter ajuda, tá? E você acha que acabou? Em 2024 tem muito filme bom chegando por aí e com muita música boa. Começando com o musical A Cor Púrpura, que vem com um elenco de peso. E pra você que tava esperando essa sequência de um filme super vencedor de vários prêmios do Oscar, em 2024 a gente tem Duna 2, esse filme incrível de ficção científica que continua a história do Poitrates, estrelado pelo lindo Tima de Chalamet. Então já viu, né? Tem muito filme incrível chegando por aí. E você já conheceu A Casa Warner? Fica esperto que A Casa Warner tá em São Paulo até o dia 29 de outubro, com uma estrutura gigante no estacionamento do Shopping Eldorado, com atrações em seus filmes e séries favoritos. Tem figurino dos super-heróis, o sofá de Friends e até o batimóvel de verdade. Então não perde essa. Acesse o QR Code e garanta o seu ingresso no site casawarner.com.br. Você já assistiu a nova série de Edilmex, Lakers, Hora de Vencer? Tem episódios novos todo domingo, então você vai mergulhar na história desconhecida do contrato secreto de 25 anos de Magic Johnson, avaliado em 25 milhões de dólares, que surpreendeu o NBA. Você vai descobrir por que esse contrato mudou as regras do jogo e provocou tanto espanto e surpresa entre os colegas e jogadores. Com performances estelares de um elenco excepcional, você vai acompanhar os bastidores das decisões que marcaram a NBA. Então, Lakers, a Hora de Vencer, você assiste somente na Edilmex, onde as histórias ganham vida. E agora bora falar um pouco mais do Universal Games? Sim, porque ele, o Mortal Kombat 1, foi lançado esse mês. Então... Finalmente! Chegou! Agora está disponível nos consoles de nova geração, não tem desvantagens. Já está jogando? A gente está jogando muito, fazendo muito conteúdo aqui no Honor Play. E quer mais de Mortal Kombat? Na BGS, a gente vai ter um campeonato de Mortal Kombat entre os maiores pró-players do cenário atual. Assista essa competição de tirar o fôlego ao vivo, dia 13 de outubro, sexta-feira, às 14 horas, no palco da BGS, e com transmissão ao vivo também no YouTube e TikTok do Honor Play. Você acredita que tem um jogador de Minecraft chamado Duke67, que ele recriou o castelo de Hogwarts com todos os seus detalhes dentro do Minecraft? Sabe quanto tempo que ele levou para fazer isso? Sete anos! E ele falou que ainda faltam três anos para ele terminar todos os detalhes, mas dá uma olhada como que está. A gente pode ver muitos detalhes que a gente conhece dos livros e filmes. Tem o campo de quadribol, tem o salão principal, a biblioteca, e vários cômodos que já estão na nossa mente, e ele recriou tudo com muito detalhe. E agora bora esperar então mais três anos para ele terminar, mas eu nem imagino o que dá para melhorar. E tem estreia no TNT Novelas. 18 Outra Vez está chegando com a história de um rapaz que volta a ter 18 anos para consertar os erros do passado. Assista essa e outras produções internacionais no TNT Novelas. E fica ligado que tem muita coisa boa chegando na Discovery, HBO Max e Discovery Plus. Você não pode perder a comemoração de 10 anos de largados e pelados, que vai acontecer em novembro desse ano. E também a chegada da segunda temporada de Aeroporto Área Restrita. Ah, o seu negócio é terror? Então você tem que assistir A Freira 2, que conta a história da irmã Irene, que mais uma vez está determinada para deter o maligno. E fica mais uma vez cara a cara com a força do mal. Você ainda não assistiu Barbie? Então espera aí que a gente tem uma novidade para você. Entra aqui no QR Code, que Barbie já chegou nas plataformas digitais para compra e aluguel. E está com 20% de desconto. Você pode colocar sua roupa rosa, encher um balde de pipoca e assistir esse filmão. E tem mais. Para você que gosta das telonas, Barbie está disponível em salas IMAX em todo o Brasil, com surpresinhas. Tem cenas extras e de backstage incríveis para você. Sabia que você pode descobrir as origens do mordomo mais icônico de Gotham? A série Pennyworth revela a trajetória de Alfred, muito antes dele se tornar o braço direito e guardião de Bruce Wayne. conheça o passado emocionante e as aventuras do homem que ajudaria a moldar o futuro homem morcego. E você está acompanhando a Champions League? Então fique esperto que na próxima terça e quarta tem Champions na TNT, no Space e na HBO Max. Tudo ao vivo. E para você que perdeu ou quer rever aquele lance, você pode assistir os melhores momentos na HBO Max. É isso, gente. Está todo mundo atualizado. Para mim, o Gui de News é o rolê perfeito para você assistir enquanto lava a louça, sabia? Também, né? E vamos deixar uma dica aqui, porque está rolando o quadro Descubra Hogwarts. Sim, gente. Que a Valentina está trazendo informações. Olha, gente, está muito chique, porque a gente recebeu uns vídeos muito exclusivos lá da galera de Londres mesmo, que fez o Harry Potter mesmo, para a gente mostrar mais as curiosidades dos livros. Então é muito legal para quem já leu os livros faz muito tempo, não lembra muito dessa magia toda. Entra lá no nosso YouTube e descubra Hogwarts. Vocês vão gostar bastante, né? Certeza. E agora a gente fica por aqui e volta só no final do mês que vem, que é quando tem o próximo Geek News. Exato. Mas, por exemplo, amanhã tem mais vídeo, né? Porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tem vídeo todo dia. Você pode entrar no nosso YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente está lá todo dia trazendo novas informações e notícias para vocês. É isso aí. Então, final de mês. Feliz final de mês e até mês que vem. Tchau. Até mais. Beijo. Uhul. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?